Ó, cubo gigante, acerta o BH E depois de muito tempo, agora chegou a hora de mais uma vez Acertar aquele cubo gigante E fazer aquele mi-game que a gente já fez aqui há muito tempo atrás Que é o Roleta Fortnite, o Roleta Cubo, não sei Me dá a sugestão de nomes pra esse mini-game aqui que a gente acabou de criar Que é, cada um vai poder acertar o cubo gigante E o cubo gigante vai acertar a gente de volta Só que tem um pequeno porém, a gente tem vida Chega mais, chega mais rapaziada A gente tem vida aqui, cada um vai ter três vidas Chega aqui no final, a última vida você é isolado do mapa E hoje eu tô aqui com o VH, com o Kevin Games e com o Luke Gamers Então bora, já pode selecionar aí qual a casinha que vocês querem ficar Sai pai, sai Luke Vou ficar nessa aqui, valeu A ideia é cada um ficar em uma, tá os três no mesmo lugar Olha só, aí você se contradice Tecnicamente ele tá em cima, ou seja Tá em cima do muro o Luke Vamos fazer o seguinte, pega a plaquinha, pega a plaquinha e o número aí Deixa eu achar meu emote de plaquinha, não é seu problema Aí, não, pera, cadê? 42 anos pra achar a plaquinha Vai entre VH e Luke pra ver quem é que vai ficar com essa casinha aqui Levanta a plaquinha do número aí Quem pegar o número maior, pega a casinha daqui Vai lá, vamos ver quem é que vai pegar 1, 2, 3 E não morrer Juntou o minigame, né? Completamente Eu sou ligeiro, rapaz Chega aí, chega aí, chega aí 1, 2, 3 e... O cara levanta a plaquinha Beleza, o Luke ganhou, ele levantou o urso gigante E se você gosta desse estilo de vídeo aqui de minigame Já aperta muito no like, se inscreve no canal E vão bater recorde de like nesse vídeo E convém se todo mundo se inscreveu no canal também Pra gente bater um milhão de inscritos o mais rápido possível E agora, assim... O que que tá acontecendo? Agora me derrubaram Eu e o pai caí, meu filho E o desafio de hoje é muito simples Como eu já expliquei no início do vídeo A gente tem um cubo gigante aqui A gente vai acertar Saúde? Obrigado A gente vai acertar saúde, né? A gente vai acertar o cubo gigante E, como você sabe, o cubo gigante, ele solta um raio Então, cada um só pode acertar um tiro no cubo gigante Se o cubo gigante não ativar, passa pro próximo do lado Vai começar comigo, depois vai o Kevin Depois o VH e depois o Luke E aí depois volta pra mim E vai esse mesmo sentido Quem chegar por último lá no final Quem sobreviver por mais tempo Ganha o jogo E quem chega aí primeiro? É, quem foi eliminado primeiro perdeu o jogo Ai, meu Deus Os primeiros não serão os últimos lá Exatamente 3, 2, 1, comecei Valeu, Kevin Vai, VH Vai, VH Eu tô com medo Cadê o Luke? Foi no Luke Foi no Luke? Boa Agora sou eu Tá de boa aí, Kevin? Quer chegar um pouquinho pra frente, não? Não, tô de boa Você tá lá no cantinho O VH foi antes Ah, foi no VH Isso Será que eu vou ganhar esse desafio de novo Igualzinho foi Lá na temporada 5, 6? Não lembro Qual foi a temporada que o cubo gigante chegou no Fortnite? Só o jogador raiz do Fortnite sabe essa resposta Então escreve aqui nos comentários Pra eu saber se você sabe ou não Agora Ai Não vai vir, não vai vir Não vai vir Destruiu a parede Cagado Não, se destruiu eu tenho que ir Eu tenho que ir pro lado Eu tenho que ir pro lado Pegou na parede, pegou na parede Peraí Valeu, VH Vai, Luke Tchau, Kevin Ah, parei de droga Vai, Luke Ai, não vai vir Vai no Luke, vai no Luke Isso Agora eu não entendi Calma aí, calma aí Quem é que tá ganhando aqui? Você Nossa, tá disputado vocês três Quem você acha que vai ganhar? Escreve aqui nos comentários a sua opinião Vai Eu vou ficar até com o cantinho O Claptrap acabou de falar Rubou os e crianças primeiro, hein O Claptrap aqui, o meu pet acabou de falar Rubou os e crianças primeiro Eu acho que o Claudinho não gosta muito dele, não Ele não fica quieto Não Ai Oh Isso Isso Ah, não, 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 não Isso Ok, você ainda tem mais uma vida Você tem que destruir essa parede aqui E assim que destruir essa parede Você tem a última vida aqui Pra ser isolado Não, mas eu não tô mesmo É aqui, né Ah, hashtag biscoito vencedor Torro biscoito Ai, ai, ai Isso Caraca O Cubo Gigante tem um ponto cego Ele não consegue me ver daqui Não me vê, não me vê, não me vê Ah, perdeu o Luke Foi no Luke Não, BH Ah Foi BH Ah, foi BH Peraí, peraí Eu tô no ponto cego do Cubo Gigante aqui Ele não consegue me acertar Ah, vou até dançar pra ele, ó Ah, vou dançar Valeu, Luke O Luke acabou de ser eliminado Perdeu o X1 Ah Pode ir lá, pode acertar Eu vou ficar aqui parado dançando Não, eu dou minha vez pra vocês Ah, minha parede O Itencio tá roubando Não vale Eu tô parado O Cubo Gigante não quer me acertar O Cubo Gigante me ama Lá O Cubo Gigante não me acerta Tchau, Kevin BH Chegou o momento, BH Não, 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 Luke Não, Luke BH Chegou o momento Pra ver quem é que vai ser eliminado Pelo Cubo Gigante Nossa Seu olho é muito grande, cara E vamos fazer o seguinte, BH Quem foi eliminado pelo Cubo Gigante agora Entre eu e você Tem que dar uma skin pro outro Fechou? Ai, meu Deus Tá, vambora Fechou, então E falando da skin Utilize o código intenso do Fortinet Que você ajuda a continuar trazendo vídeos Cada vez mais irados aqui pro canal intenso E lembra Me segue no Instagram Que é o Leonardo Beck Porque se a gente pegar 100 mil seguidores Até o final de setembro Vai rolar sorteio de 3.500 gigantes Todo dia no mês de outubro Então, meu Deus O que eu tô roubando? Quero ver a skin BH perdeu Eu nunca gostei tanto de perder antes Tá ligado? Eu gostei que perder primeiro agora Ah, tira uma foto Posta no seu Instagram e marca E vai lá na minha última foto do Instagram Comenta muito seu link do Fortinet Pode ser adicionar E te mandar presente também Igualzinho eu faço com as pessoas aqui Todo dia Agora sim, ó Vamos fazer a segunda parte Alguém tem material aí? Refaz aí, refaz aí Eu acho que a gente tem que refazer isso aqui E você ia um pro lado Já fui, ó Fui pro lado Não, agora eu vou ficar aqui, sai Não, eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui É o vencedor que escolhe, não? Pio, vamos fazer assim Todo mundo fica no mesmo quadradinho E vê quem que o cupo acerta O que que você acha? Eu acho que é uma boa Mas eu acho também que vai dar muito ruim Vamos testar Vem aqui Vem todo mundo aqui no meio, ó Ah, ó Mas isso aqui não é um desafio Isso aqui é só pra gente De zoeira Só pra ver quem o cupo vai acertar Vem aqui, todo mundo Bem na pontinha Todo mundo na pontinha Tem que dar o tiro ao mesmo tempo, hein Ao mesmo tempo Luke? Vem Luke, vem Luke Olha que pilantra Ele fugindo lá, ó Ele acha que não tem ninguém vendo ele Eu tô jogando Minecraft Pera aí Tô construindo aqui Vem logo pra cá, Minecraft Não, ô Do lado aqui Quem você acha que o cupo gigante Vai acertar primeiro? Vamos testar isso em 3, 2, 1 Agora, acerta Eu boto no Luke Foi você Foi eu? Não Cupo gigante, por que você fez isso? Vem Luke, vem Luke Vamos, vamos Tchau, VH De novo no IT Não, 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 não Vou ficar aqui no outro aqui Valeu, rapaziada Vou ficar aqui quietinho na minha Então, tamo junto, Cubó Vou jogar uma garrafa pra você, ó Bebe água aí Viu, essa de todo mundo no mesmo quadrado É legal, hein Vamos ficar todo mundo no mesmo quadrado Foi legal, foi legal Vamos fazer mais uma rodada Mais uma rodada Agora chegou o momento Mais épico de todos os tempos O final Vamos ver quem é que vai vencer esse desafio E se você queria participar desse desafio Já escreve nos comentários Hashtag live Porque se tem muitos comentários live Eu posso fazer uma live exclusiva aqui no YouTube Com muito gift card E ainda chamando vocês Pra jogar personalizada E fazendo vários desafios ao vivo Aqui no YouTube mesmo Vocês estão preparados agora pro desafio? Não, não Mas vamos, né? Vai, começa com o Kevin O VH ficou triste Valeu, Luke VH, se prepara Porque você vai voar agora 3, 2, 1 Vai lá, acerta lá Até voar Tu já voou Vai, Luke Se prepara pra voar também, Luke Tchau, Luke Cara, eu tô falando O Cubo Gigante me ama O Cubo Gigante e o Rei de Fogo Estão do lado dos heróis Vai lá, VH Se prepara pra voar de novo Tchau, VH Não, intenso Para Tá uma garfinha de água pra você Não Eu ainda acertei o negócio lá Calma, eu voltei pra cima Você é muito pilantra Voltei Eu vou atirar Vou atirar Calma, calma E aí, Vega? Como é que você se sente aí atrás? Tá legal? Não fala comigo Olha pra frente Não fala comigo Tá uma garfinha de água pra você aí, ó Oh, namorado A gente merece muito seu like Quem é? Você quer? Vai lá Vai lá, Luke Vai lá, Luke Se prepara, Luke Luke Prepara pra voar Agora sou eu Calma aí, deixa eu vir pra cá E aí, VH Tá preparado pra voar? Não fala comigo E aí, Luke Beleza? O cara fez uma casa Sai daí, pilantra Vai 3, 2, 1 Agora Tchau, VH Se prepara pra voar Olha, olha Intensão Vai lá, vai lá Vou até ficar virado pra trás, ó Tchau, VH Nossa Ele acertou você mesmo E aí, Kevin Tudo bem? Tudo bem Tá preparado? VH tá roubando VH tá roubando Ah, fui eu de novo Tchau, VH Não, fica aí, fica aí Ainda falta que o gigante acertar Peraí, peraí, peraí Eu só queria dizer uma coisa muito importante Vocês ficaram reclamando Que aqui atrás tava bugado E eu tô bem na frente aqui Onde tava alguém E não aconteceu nada Eu tava aí na outra vez Mas o hacker é você que tá usando Eu não tô de hacker nessa partida Não, é Não, não, não Não pode falar aí do motivo do código 9 Ter se preparado de função Editor, corta isso, editor Agora sim é minha vez 3, 2, 1 Cubo gigante acertando Hum, de escolher alguém VH VH é você, VH VH Ó, cubo gigante Acerta o VH Vai acertar o VH, ó Na moral, merece muito Seu like isso aqui, cara Eu descobri como é que funciona o cubo gigante É só pedir É só pedir com jeitinho Falar assim Cubo gigante, por favor Deixa o like no vídeo Ah, eu de novo Eu tô no primeiro lugar aqui ainda E eu ainda não fui acertado nenhuma vez Cubo gigante, peraí Vem cá, cubo gigante Não, peraí, peraí Palminhas pro cubo gigante Porque ele tá top hoje Luke vai ser o selecionado da vez agora Tchau, Luke Foi no Luke Eu acho que agora vai ser o Kevin Pronto, vai ser o Kevin Eu não, sai fora Tchau, Kevin Não, cubo gigante Peraí, peraí, peraí Eu já sei o que tem que fazer Vai lá, Luke Preparado? Tchau, Luke Luke acabou de perder também Mais uma vez Kevin e intenso disputando Não, a última foi o VH O VH, como é que tá aí embaixo, VH? Não, não fala comigo 3, 2, 1, foi Tchau, Kevin Tá preparado pra voar agora? Eu não Ainda não voo ainda Você vai voar agora O cubo gigante Amo o canal e intenso, meu Deus Olha o amor Opa, intensinho Tchau, Kevin E agora? Não Não, cubo gigante Isso Intenso, intenso, intenso Oi E você Não, não Ah, não Tchau, Kevin Agora chegou a sua hora Não Tá bom Agora Ai, não, não, não Vai, vai Não vai ser mim Não vai ser mim Não vai ser Não Não Como assim? Depois de tudo que a gente passou O cubo gigante Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Eu fiz um teste com o cubo gigante Assim que ele chegou no mapa do Fortnite E ele fazia várias coisas muito top Que a gente pode até refazer esses testes aqui na temporada 10 Pra ver se mudou alguma coisa ou não Se você quer esse tipo de vídeo Escreve nos comentários Hashtag Cubo Alienígena Mas escreve muito pra gente poder ver Eu vou dar coração Vou te responder nos comentários Fazer um teste aqui Tipo, bem na beiradinha Só pra ver quem vai ser o selecionado Todo mundo agora de uma vez só aqui Agora Vamos Beleza Agora vamos cair E agora a gente vai fazer o teste final O teste pra ver se o cubo gigante tem preferência pra skin E lembrando, utiliza o código intencional Onde o Fortnite que me ajuda demais E vamos fazer agora Lua aqui Volta pra frente Todo mundo um do lado do outro 3, 2, 1 Agora Tchau BH Tá, a banana O cubo gigante não gosta de banana Vamos ver agora se o cubo gigante gosta de John Wick Ou então da Da esfera do cubo gigante 3, 2, 1 Vai Tchau Luke Não Vai, vamos ver agora Penda ou então John Wick 3, 2, 1 Eu acho que vai ser o John Wick Por que eu de novo? Eu tô lá atrás Eu já tô queimado Olha isso Eu fiquei realmente queimado Depois do cubo gigante Eu vou até ficar bem de longe aqui Isso O Luke Perdeu É, é o truque né O Homem Fender Ele tava desconfiado Porque tava bem estranho Esse skin Tava muito parecido com o cubo gigante Mas o que você achou desse vídeo? Já aperta o like Se inscreve no canal Vamos bater 1 milhão de inscritos Se você assistiu o vídeo até aqui Inscreve aí Hashtag cubo alienígena Eu tô já todo embolado aqui pra falar Porque são o que? São 3 da manhã, cara A gente tá gravando vídeo 3 da manhã Acertei o cubo gigante As 3 da manhã E olha no que deu Agora sim Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau